Viciado em aventura, o humano Finn deve ser o personagem mais empolgado por participar de multiversos, ainda mais porque ele tem experiência com o multiverso. Ele é um grande espadachim e só encontra desafio mesmo na área Stark, essa sim quase incomparável no game. Animado e sempre empolgado, o Finn luta heroicamente seguindo o código de conduta dos mais nobres heróis, mas ele dá o melhor de si mesmo quando está do seu lado o seu irmão, Jake, o cão. O Finn é hoje o personagem mais jogado em multiversos e se você quiser jogar agora é só entrar em multiversos.com e jogar gratuitamente esse game. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.